Oi gente, tudo bem? Semana passada a gente não fez nenhum vídeo porque o vídeo que eu tava preparando era sobre arrumação Mas na quarta-feira a gente recebeu a notícia do assassinato da Marielle impossível colocar um vídeo sobre arrumação da casa E aí na quinta-feira eu fui pro ato porque tem coisa que a gente só dá conta se for no coletivo Foi muito emocionante estar ali junto com aquelas pessoas todas os meus irmãos sentindo o calor das pessoas, o calor daqueles corpos as nossas vozes unidas Fora Temer A força da Marielle tá reverberando em todos nós e o seu chamado pra luta tá reverberando no planeta todo A gente tá passando por um momento de transformação tão profunda É uma transformação planetária que tem sido vivida por cada um de nós de uma maneira muito desafiadora Mas nós estamos descobrindo cada vez mais a nossa voz e nós vamos falar nós vamos gritar Fora Temer Fora Temer A Marielle tem o dom de despertar a vida dentro da semente e nós estamos florescendo A Marielle ativou em nós potenciais adormecidos e nós vamos à luta descobrindo novas dimensões e possibilidades de existência Obrigada Marielle Obrigada Marielle Obrigada No fim das contas é uma arrumação da nossa casa interior é uma arrumação da nossa casa planetária que a gente tá fazendo limpe a sujeira porque agora não existe mais tapete pra jogar a sujeira Namastê